Ó Só moleque louco Marrento e sem juízo Elas gostam né Picadilha de bandido Poné da Oakley Bigode fino De Juliette Aparelho no sorriso No toque da meia-meia Só de gente na favela A procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca FB na runeteira Só de gente na favela A procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na... Só moleque louco Marrento e sem juízo Elas gostam né Picadilha de bandido Picadilha de bandido Poné da Oakley Bigode fino De Juliette Aparelho no sorriso No toque da meia-meia Só de gente na favela A procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Vai porrar o pau na tcheca Na procura delas Tchau, tchau